Minha irmã deixou seus filhos na minha porta e desapareceu por dois dias, eu estava de férias e não tinha ideia até que ela apareceu me acusando de tê-los perdido. Eu, uma mulher de 28 anos, tenho uma irmã mais velha, Jack de 32 anos, que é mãe solteira de dois filhos, um filho de 14 anos e uma filha de 12. Não somos muito próximas, mas também não somos inimigas como algumas irmãs por aí, poderíamos dizer que somos indiferentes uma à outra. Cerca de seis horas atrás Jack apareceu na minha casa perguntando pelos filhos, eu não fazia ideia do que ela estava falando pois não estava em casa nos últimos quatro dias, estava em uma viagem à praia com meu namorado, ela disse que deixou as crianças na minha casa dois dias atrás e pediu para elas tocarem a campainha para que eu pudesse acolhê-las enquanto ela resolvia alguns assuntos, ela mencionou que tinha me enviado uma mensagem sobre isso, mas eu não me lembrava de ter recebido tal mensagem e até mostrei a ela o histórico do meu celular para provar, enquanto olhávamos o celular ela encontrou a mensagem que tinha enviado antes de deixar as crianças, uma mensagem que eu não havia visto, provavelmente porque estava de férias e não estava verificando meu telefone com frequência, ela começou a entrar em pânico e me acusou de negligência pois agora nenhum de nós sabia onde as crianças estavam, ela explicou que havia ido embora antes de ver as crianças entrarem em casa confiando que eu cuidaria delas, ela também revelou que tinha se envolvido em problemas legais dos quais não queria falar e que tinha desaparecido por dois dias por isso, agora que estava de volta queria seus filhos imediatamente, eu não sabia o que fazer e sugerei que ela procurasse a polícia ou algo assim pois eu realmente não tinha ideia de onde as crianças poderiam estar, elas não estavam com seus telefones, então não havia como entrarmos em contato com elas, Jack não queria envolver a polícia pois acabará de lidar com muita coisa nos últimos dois dias e a última coisa que precisava era mais envolvimento policial, ela revirou minha casa me acusando de ser egoísta e de não pensar nos meus sobrinhos, disse que estava contando com minha ajuda em um momento difícil, mas que eu havia decepcionado, ela saiu chorando e disse que iria bater na porta de cada parente até encontrar seus filhos, estou me sentindo completamente idiota agora, mesmo não entendendo como isso é minha culpa por ter perdido uma mensagem da minha irmã onde ela pedia para eu cuidar dos seus filhos enquanto eu estava de férias. Atualização, passaram-se quatro dias e finalmente tenho boas notícias, mantive contato com Jack pois me senti culpada por não ter notado aquela mensagem, mesmo que não fosse minha culpa, hoje ela me contou que seus filhos conseguiram de algum modo chegar a casa do tio deles onde ficaram nos últimos dias, esse não era nosso primo, mas sim um primo do ex-namorado de Jack que continuou a conversar com o sobrinho online pois sabia que a mãe dele não permitiria o contato de outra forma, a princípio achei estranho, mas depois percebi que esse tio, Frank de 28 anos, praticamente salvou a vida deles ao acolhê-los na ausência de Jack e minha, Jack me pediu desculpas por ter agido mal outro dia e disse que foi atípico para ela reagir daquela forma, e eu concordei pois ela é geralmente uma pessoa equilibrada, ela me disse que não dormiu nos últimos dias preocupada com os filhos e onde eles estavam, finalmente perguntei porque ela não foi à polícia e que tipo de problema ela estava enfrentando para deixar os filhos assim, ela então confessou que tinha ido coletar provas contra a empresa onde trabalhava pois ouviu de uma fonte que planejavam culpá-la por um desfalque já que a empresa enfrentava uma grande crise financeira e precisava de alguém para assumir a culpa. Como chefe do departamento de contabilidade ela tinha o maior acesso aos registros financeiros da empresa, sabendo que seria demitida em poucos dias decidiu coletar todas as provas a seu favor no escritório e até saiu da cidade para conversar com seu ex-chefe sobre isso pedindo que ele testemunhasse a seu favor caso necessário durante as audiências. Isso levou alguns dias e ela realmente se sentiu culpada por deixar os filhos e não verificar se estavam bem durante esse tempo pois estava frustrada com a situação, especialmente por sempre ter sido uma funcionária extremamente honesta. Ela não queria ir à polícia porque isso poderia prejudicá-la e até resultar na perda da guarda dos filhos, o que ela definitivamente não queria. Ela se emocionou e me disse que nem se preocupou em arrumar roupas de frio para os filhos mesmo estando bastante frio lá fora, ela acabou os negligenciando completamente porque estava enfrentando uma crise. Tentei consolá-la, mas sabia que era muito errado tratar os filhos dessa forma não importa o que ela estivesse passando pessoalmente. Jack e eu não temos mais contato com nossos pais há muito tempo, então praticamente somos o único apoio uma da outra. Podemos não ser as melhores amigas, mas sempre nos apoiamos. Isso vem desde a infância e fiquei desapontada por não ter conseguido cuidar dos filhos dela desta vez. Ela teve muita sorte de seu filho ter se lembrado do endereço do Frank. Ela descobriu isso por acidente quando entrou na conta do Instagram do filho e viu as conversas dele. Ela estava tão atordoada que nem se tocou até abrir o laptop. O filho dela ocasionalmente usava o laptop dela para jogar ou conversar com amigos online, e quando ela se lembrou disso ela entrou imediatamente e foi assim que conseguiu descobrir o Frank. Esse homem não tinha o número de Jack, então não conseguiu contatá-la quando as crianças apareceram em sua casa. Frank costumava visitar muito antes de seu primo desistir da guarda das crianças há quatro anos e depois disso Jack não quis mais nada com a família dele. Mas Frank conseguiu se reconectar com seu sobrinho online e foi surpreendentemente o filho de Jack que encontrou o tio online e enviou a primeira mensagem. Acho que as crianças se lembram de quem estava mais presente para elas. Enfim, estou apenas aliviada que Jack encontrou seus filhos e não tenho que carregar a culpa de não ter notado aquela mensagem antes. Só espero que ela consiga lidar melhor com seus problemas para que seus filhos não tenham que sofrer mais. Atualização 2 Aconteceu que Jack temia, a empresa dela a demitiu e também está planejando processá-la legalmente como ela esperava. Eles a acusaram de desfalque e disseram que garantiriam que ela acabasse na prisão. A pobre mulher está apavorada e tem me enviado mensagens quase a cada hora apenas para ter alguém com quem conversar. Ela tem um advogado e um bom, mas mesmo assim está enfrentando uma grande força, então não há como prever o que pode acontecer a seguir. Ela pediu a mim e ao Frank para cuidarmos dos filhos dela e ajudarmos sempre que necessário pois ela odiaria acabar os negligenciando como da primeira vez. Obviamente ambos dissemos sim porque ela está passando por um momento terrível agora e precisa de toda ajuda e compaixão que puder receber. Atualização 3 Hoje Jack e os representantes de sua empresa estão se encontrando com um mediador nomeado pelo tribunal e ela deixou as crianças comigo. Eles são ótimas crianças e é terrível que a mãe deles tenha que passar por algo assim. A única luz no fim do túnel é que isso realmente ajudou a Jack e a mim a nos unirmos mais. Ela deixou as crianças na minha casa ontem à noite e eu insisti para que ela ficasse para o jantar porque realmente não queria que ela enfrentasse a noite sozinha antes da manhã seguinte. Depois que as crianças dormiram Jack teve um colapso total e me contou como dedicou quase uma década de sua vida a essa empresa e agora eles a estavam descartando sem pensar duas vezes. A consolei durante a noite e insisti para que ela passasse a noite aqui pois não podia deixá-la dirigir para casa naquele estado. Mesmo quando ela acordou nesta manhã parecia nervosa e ansiosa, o que é totalmente normal. Ofereci levá-la, mas ela disse que não porque precisava de alguém para cuidar das crianças e levá-las à escola, e eu também precisava ir ao trabalho depois de deixá-las, então ela foi sozinha. Frank vai buscar as crianças após a escola e levá-las para a casa de Jack. É um sistema bem organizado que montamos e realmente espero que não tenhamos que mantê-lo por muito tempo e que Jack possa retomar sua vida normal em breve. Sei que esta não é a atualização dramática que muitos esperavam, mas estou realmente preocupada com a Jack e precisava desabafar, então estou recorrendo ao Reddit em busca de ajuda agora. Atualização 4 Acabei de descobrir algo incrível sobre a Jack e finalmente faz sentido porque ela estava tão nervosa e agitada antes da reunião mesmo não tendo feito nada do que foi acusada. Aparentemente Jack estava em um relacionamento com um de seus subordinados há quase dois anos e isso era o que realmente assustava, que sua empresa tentasse usar isso contra ela, e foi exatamente o que aconteceu. Ela está ainda mais encrencada porque infelizmente se não era um relacionamento que o RH conhecia, então era meio que mal visto. O que piorou a situação foi que ela quem iniciou o relacionamento e nem mesmo tinha contado ao seu advogado sobre isso, então ele foi completamente pego de surpresa quando isso foi mencionado durante a reunião. O namorado de Jack praticamente entregou todas as mensagens deles como evidência para a empresa e a traiu de forma bastante grave. Ele a ligou mais tarde dizendo que lhe ofereceram a posição que ela ocupava por tê-la vendido e que ele simplesmente não tinha escolha. Mas a verdade é que ele tinha sim uma escolha, ele apenas fez a que beneficiar ele mesmo, mesmo que isso custasse o relacionamento deles. Jack chegou em casa hoje e me contou tudo isso, eu realmente a repreendi pois foi muito irresponsável e imprudente da parte dela. Não só estava colocando a si mesmo em perigo ao não ser completamente honesta com seu advogado e com as pessoas que se importavam com ela, mas também não estava pensando nos filhos que esperavam tê-la por perto o tempo todo novamente. Ela estava chorando novamente, mas hoje eu estava tão irritada que não consegui sentir pena. Disse a ela que todos nós merecíamos mais e ela também. Mas se ela não estivesse disposta a ser honesta e transparente então havia muito pouco que o resto de nós poderia fazer para ajudá-la. Após a reunião de hoje seu advogado quase desistiu porque ela não havia sido completamente honesta com ele, expliquei que não era hora de se preocupar com sua imagem e reputação, mas de pensar em como poderia se salvar de acabar na prisão e que para isso se precisasse revelar todos os seus segredos então deveria fazer isso e cuidar de si mesma. Ela hesitou um pouco, mas me disse que estava considerando conseguir que seu agora ex-namorado explicasse porque a havia traído por mensagem para que tivesse provas de que a empresa estava tentando prejudicá-la de propósito. Achei que era uma ótima ideia, então a instruí a ligar para o ex e fazê-lo dizer como a empresa lhe ofereceu o trabalho dela em troca de todas as capturas de tela. Ela o chamou e foi uma tarefa bastante fácil fazer esse idiota egocêntrico confessar ao telefone. Nós gravamos e enviamos imediatamente para o advogado dela. Não sabemos se será útil, mas pelo menos sabemos que tentamos. Quanto às outras provas, a empresa literalmente não terá nada contra ela a menos que decidam forjar provas para incriminá-la, e felizmente ela tem todos os documentos originais dos registros financeiros que reuniu antes de ser demitida. Então eles não estarão fazendo um favor a si mesmos ao tentar plantar evidências falsas. O maior ponto contra Jack era seu caso com o subordinado, mas isso já acabou e tecnicamente nem é o ponto desta ação judicial, então não é relevante, era apenas uma maneira de manchar seu caráter. Atualização 5 Vocês têm me pressionado há quase duas semanas porque querem saber o que aconteceu entre meus pais e nós e porque não falamos mais com eles. Estava tentando não falar sobre isso porque realmente não é relevante para toda a situação da Jack, mas já que vocês insistiram tanto aqui vai. Meus pais eram viciados e nos negligenciaram durante toda a nossa infância, eles foram os piores pais possíveis e vivíamos da bondade e generosidade de vizinhos e parentes pois nossos pais nos ensinaram desde muito cedo a não esperar nada deles. Eles nunca estiveram presentes para nós em nenhum aspecto, então naturalmente Jack e eu nos tornamos bastante independentes e não contávamos com ninguém pois sabíamos que não podíamos confiar neles. Eles nos expulsaram de casa assim que completei 18 anos dizendo que agora poderíamos fazer nossa própria vida longe deles pois estavam cansados de cuidar de nós, embora mal tivessem feito isso. Nenhum de nós conhecia nossos avós e os únicos parentes que tínhamos eram uma tia idosa por parte de mãe e o segundo primo de meu pai que morava na mesma rua e nos ajudou quando fomos expulsos, ele nos apoiou durante a faculdade, mas quando Jack se formou ele conseguiu um emprego em outro estado e nosso relacionamento terminou, desde então tem sido apenas nós duas e de alguma forma conseguimos construir uma vida longe de nossos terríveis pais e do passado caótico. A última vez que falamos com nossos pais foi há cerca de 6 anos quando minha mãe ligou para informar que nosso pai tinha sido diagnosticado com demência, ela não nos convidou para voltar para casa, apenas achou que deveríamos saber pois ele continuava perguntando por nós. Jack e eu pensamos em visitá-los uma vez, mas acabamos esquecendo porque nossas vidas estavam muito ocupadas, depois disso nunca mais recebemos ligações de nossos pais, nem nos preocupamos em verificar como eles estavam, para ser honesta, nem sabemos se eles ainda estão vivos e nos sentiríamos culpados demais para descobrir agora, então deixamos como está, nossas vidas estão indo bem sem eles, eles não se preocupam conosco, então também não precisamos nos preocupar com eles, talvez isso nos torne filhas terríveis, mas honestamente, eles também foram pais terríveis para nós. Atualização 6 Olá a todos que têm acompanhado a história de Jack e minha, contei para Jack sobre a incrível resposta que recebemos e ela é eternamente grata a cada um de vocês que escreveu comentários gentis ou enviou mensagens de apoio por meio de mim. Ela finalmente encerrou o caso e não precisa mais se preocupar se estará ou não no futuro de seus filhos. Ela chegou a um acordo extrajudicial com a empresa onde recebeu uma quantia substancial de dinheiro para manter silêncio sobre as falsas evidências e todas as acusações falsas que lhe foram feitas. Obviamente ela não vai mais trabalhar lá e já está procurando novos empregos, o que deve ser fácil dado sua experiência e conhecimento na área. Por enquanto Jack está usando o dinheiro do acordo judicial para pagar suas contas e outras despesas, ela finalmente voltou a ter uma vida normal e eu realmente não poderia estar mais feliz por ela. Já se passaram quase 4 meses desde que postei aqui pela primeira vez e desde então tantas coisas aconteceram que sinto como se vocês fossem uma parte igual da jornada que nós duas e também o Frank percorremos. Nós três desenvolvemos um vínculo estranho e não dito, e sabemos que podemos sempre contar um com o outro não importa o que pois depois de tudo pelo que passamos dificilmente enfrentaremos desafios maiores no futuro que não possamos superar. Até mesmo eu e o Frank nos tornamos bastante amigos nos últimos meses porque nos encontrávamos frequentemente quando Jack estava ocupada com seu advogado e precisava de um de nós para cuidar das crianças, isso fazia com que eles deixassem minha casa ou vice-versa. Eventualmente trocamos números e começamos a conversar como amigos, ele é um cara muito engraçado e doce, e é louco pensar que nos conhecemos sob circunstâncias tão estressantes e estranhas, mas ainda assim nos tornamos grandes amigos em tão pouco tempo. Jack acha que ele está interessado em mim, mas realmente não acredito que seja o caso e mesmo o que seja, ele definitivamente não é meu tipo e eu não estou interessado em namorar, então sempre seremos apenas bons amigos. Voltando ao assunto principal, Jack finalmente encerrou o processo judicial e mostrou a essas pessoas onde elas pertencem pois acabaram tendo que pagar uma quantia para mantê-la em silêncio e também assinar um acordo de confidencialidade para não terem que se preocupar com ela arrastando a reputação da empresa. Para o fundo do poço, eles têm sorte de ela não querer mais drama ou problemas legais, e por isso ela aceitou o dinheiro que atamente deixou a situação como estava. Ela me disse que vai fazer terapia individual e terapia familiar com os filhos porque após o que aconteceu ela realmente não confia em sua capacidade de ser uma boa mãe e teme continuar cometendo erros que eventualmente afetarão seus filhos de maneira significativa. Ofereci para ela se mudar para minha casa por um tempo para que pudéssemos todos viver sob o mesmo teto e eu pudesse cuidar de seus filhos sempre que ela precisasse ou se sentisse sobrecarregada para que ela não acabasse colocando seus filhos em perigo e os negligenciando como antes. Ela ainda não respondeu a isso e me disse que precisava de mais tempo para pensar, Jack não quer assumir uma responsabilidade tão grande agora e também precisa de tempo para pensar pois é uma mudança significativa não apenas para ela, mas também para seus filhos. Ela precisa ter certeza de que eles também estão de acordo. Eu disse para ela tomar o tempo que precisar, mas sinto que viver comigo faria bem a todos, também me sinto bastante solitária às vezes. Então foi muito bom tê-los por perto nos últimos meses e eu adoraria que isso se tornasse algo permanente ou pelo menos semi-permanente por enquanto porque realmente espero ter uma família própria algum dia. Não sei o que vai acontecer, mas estou sinceramente aliviada que o pior já passou. Atualização 7 Quase um ano se passou desde a última atualização e mal posso acreditar que estou de volta aqui depois de tanto tempo. Na última atualização eu mencionei como Frank parecia interessado em mim, mas eu disse que ele não era meu tipo. No entanto, Jack estava certa de que acabaríamos juntos em algum momento. É incrível, mas ela estava certa. Frank e eu estamos em um relacionamento há quase seis meses agora e eu só me lembrei deste tópico e senti que tinha que compartilhar isso com vocês. Então sim, acho que ele é meu tipo e agora não consigo imaginar estar com mais ninguém além dele. Claro, Jack está muito feliz com tudo isso porque eu acabei provando que ela estava certa e ela acha que pelo menos algo bom saiu da confusão insana do ano passado com seus filhos e tudo mais. Ela está muito melhor agora e trabalhando em uma empresa mais estável em uma posição melhor e com um salário mais alto. Ela se mudou há algumas semanas, mas foi para uma casa aqui perto, então posso visitá-la a qualquer momento e não é muito diferente de ela morar aqui. Outro motivo pelo qual não importo que ela tenha se mudado é porque o Frank está planejando se mudar para cá na próxima semana e eu não poderia estar mais empolgada. Não namorei ninguém nos últimos cinco anos, então isso é realmente importante para mim e tenho esperança de que dará certo. No fundo eu meio que sei que vai porque o Frank é simplesmente o melhor cara que já conheci na vida. Ele é doce, sensível e extremamente engraçado. Posso entender por que meu sobrinho o contatou assim que criou uma conta nas redes sociais. As crianças também estão indo bem. Minha sobrinha está no topo da classe dela agora, o que é algo do qual realmente nos orgulhamos. Meu sobrinho não é muito acadêmico, mas está se saindo bem no futebol e se continuar assim pode até entrar para o time universitário no futuro. Tudo está ótimo agora e olhar para minha postagem do ano passado me faz sentir muito mais grata por tudo que temos agora. Próximo relato Deserdarei meu filho após ele aparecer no funeral da minha esposa depois de seis anos sem contato apenas para perguntar sobre sua herança e culpar minha falecida esposa por seus fracassos. Minha esposa faleceu recentemente de parada cardíaca e ainda estou de luto, então me perdoe se as atualizações sobre a situação não vierem rápido o suficiente ou se eu cometer alguns erros ao narrar o incidente. Tenho 52 anos, assim como minha esposa tinha, e temos um filho de 28 anos juntos, no entanto, não temos contato com ele há seis anos por causa de uma briga que tivemos há algum tempo. Minha esposa e eu nos conhecemos no ensino médio e foi amor à primeira vista para mim, assim que nos formamos na faculdade decidimos nos casar e começar uma família. Ela decidiu que seria dona de casa e eu poderia me concentrar em trabalhar e expandir os negócios do meu pai, ele tinha uma agência de publicidade e o plano sempre foi que assim que eu me formasse na faculdade eu assumiria e aprenderia o negócio antes que ele se aposentasse. Minha esposa e eu éramos formados em administração, então eu a consultava antes de tomar qualquer decisão. Mesmo quando estávamos na faculdade sempre soubemos que esse era o plano e ela realmente não se importava de ficar em casa e cuidar da casa porque sabíamos que éramos iguais e que nossos trabalhos eram importantes. Gostávamos de acreditar que seríamos capazes de criar nosso filho da mesma forma, mas algo deu errado em nossa paternidade pois não conseguimos incutir os mesmos valores em nosso filho. Tudo começou a dar errado quando ele estava no ensino médio e recebíamos constantemente relatos de que nosso filho estava se tornando um valentão, aparentemente ele andava com o tipo de crianças que achavam legal matar aula e fumar durante o horário escolar. Nosso filho nunca foi um aluno excepcionalmente brilhante, mas pelo menos tinha sido disciplinado e honesto até o ensino fundamental, depois disso não sei o que deu errado. Minha esposa e eu tentamos discipliná-lo várias vezes mas nunca funcionou, chegamos a ameaçar expulsá-lo de casa, mas sabíamos que nunca seríamos capazes de fazer isso e o problema era que ele parecia saber disso também. Continuamos o incentivando a melhorar, mas ele não se importava e continuava a se comportar da maneira que achava apropriada, foi muito desanimador para nós como pais e começamos a nos sentir impotentes. Depois que o ensino médio terminou ele nos disse que não iria para a faculdade porque achava que era uma perda de tempo e queria começar a trabalhar imediatamente. Ele disse que nem sequer estava se candidatando e que na verdade estava mentindo para nós nos meses que antecederam sua formatura do ensino médio. Perdi a cabeça naquele momento porque não estava pronto para aceitar que meu filho não iria para a faculdade. Minha esposa e eu ficamos muito chateados e gritamos muito com ele durante esse período, mas não fez diferença para ele. Honestamente, era inútil pois o estrago já estava feito e suas notas eram tão baixas que duvido que qualquer faculdade decente o tivesse aceito, então decidi dizer a ele que ele poderia trabalhar e tirar um ano sabático se quisesse, mas não poderia mais morar conosco sem pagar aluguel. Ele tentou discutir, mas legalmente eu poderia expulsá-lo se quisesse porque ele tinha 18 anos e eu não era obrigado a deixá-lo morar comigo sem pagar aluguel, em circunstâncias normais provavelmente não teria agido assim. Mas pelo modo como meu filho vinha se comportando nos últimos anos era muito difícil ignorar tudo e deixá-lo fazer o que queria o tempo todo. Depois de muita briga ficou decidido que ele procuraria um emprego e assim que conseguisse se começaria a pagar aluguel, eu até planejei cobrar dele por mantimentos e outras contas, mas minha esposa me convenceu do contrário dizendo que seria um pouco demais. Em poucas semanas ele começou a procurar emprego e se candidatou a todas as vagas disponíveis, o que o fez parecer bastante sério sobre seu futuro. Pensei que as coisas estavam finalmente mudando para ele pois estava assumindo a responsabilidade por si mesmo. Estava me sentindo um pouco aliviado, mas acho que fui rápido demais em julgar a situação pois ele começou a ser rejeitado por todos os lugares em que se candidatava. Acho que fazia sentido porque ele só se candidatava a cargos com salários altos em vez de cargos iniciantes, e obviamente ninguém iria querer contratar alguém como ele, sem experiência e sem diploma. Tentei dizer a ele que poderia começar se candidatando a cargos um pouco mais baixos como caixa e outras coisas, mas ele disse que estava abaixo de sua dignidade e que não iria fazer coisas estúpidas e serviço como essa. O que era ridículo pois esse é o único tipo de trabalho que alguém confiaria a ele até que ele tivesse pago suas dívidas. Tentei explicar que ele não tinha experiência, não tinha diploma universitário e até suas notas no ensino médio eram ruins, então ele não podia esperar que tudo fosse fácil para ele neste momento de sua vida e que ele teria que pagar suas dívidas primeiro. Mas ele foi inflexível e disse que até encontrar um emprego que gostasse não trabalharia por nada menos do que aquilo que achava que merecia. Pensei que essa era apenas uma tática inteligente para ele evitar trabalhar e morar conosco de graça já que as condições que estabeleci diziam que ele teria que pagar aluguel depois de conseguir um emprego e se não conseguisse nunca teria que pagar. Sabia o que ele estava tentando fazer, então decidi falar com um amigo meu e pedi que ele contratasse meu filho porque não havia como deixá-lo ficar em casa sem fazer nada já que ele nem iria para a faculdade. Depois de muitas discussões consegui convencer meu amigo a dar ao meu filho um estágio remunerado em sua startup e meu filho não teve escolha a não ser aceitar pois pagava um valor decente para um cargo inicial e não era, serviu como ele dizia. Ele trabalhou com meu amigo por alguns meses e fez um trabalho decente, então conseguiu um cargo permanente como assistente de um dos chefes da empresa. Fiquei muito feliz com esse acordo porque assim eu poderia ficar de olho no que ele estava fazendo e ele também teria algum tipo de direção na vida em vez de apenas vagar sem rumo como a maioria dos caras do seu círculo de amigos do ensino médio. Por alguns anos tudo correu bem e meu amigo me disse que embora ele não fosse o funcionário mais sincero ou trabalhador estava fazendo um trabalho decente e estava tudo bem. Eles eram uma startup, então não podiam contratar ninguém melhor na época. Com o tempo a empresa deles cresceu e as responsabilidades e a carga de trabalho do meu filho também, junto com seu salário. Achei que era uma coisa boa para ele porque agora ele teria que passar mais tempo no trabalho e realmente levar tudo a sério, além de receber mais. Mas apenas um ano após seu primeiro aumento ele chegou em casa um dia e informou a mim e a minha esposa que estava largando o emprego porque era muito trabalho para ele e ele não aguentava mais. Eu não tinha ideia do que ele estava falando porque até onde eu sabia esse era um ótimo negócio para ele, mas ele estava simplesmente desistindo. Obviamente fiquei muito chateado com isso porque era como se ele não tivesse gratidão pelas oportunidades que estava recebendo sabendo muito bem como tinha sido difícil para mim criar essas oportunidades para ele pois com suas qualificações e experiência teria sido incrivelmente difícil para ele encontrar o tipo de emprego que ele queria por conta própria. E agora que ele finalmente estava recebendo mais e podia até pagar um apartamento próprio ele estava pensando em desistir. Esse sempre foi o meu maior problema com ele porque ele sempre desistia quando as coisas ficavam um pouco difíceis e essa não é a maneira de viver. Se ele continuasse assim nunca seria capaz de realizar nada porque tudo é difícil e se ele realmente quisesse fazer algo de si mesmo teria que aprender a perseverar e entender que as melhores oportunidades não cairiam do céu. Ele teria que trabalhar para isso e se tornar digno das coisas que queria. Ele tinha que aprender a ser tenaz em vez de simplesmente desistir quando as coisas ficassem difíceis. Então eu disse a ele que se ele largasse o emprego teria que se mudar da nossa casa porque eu estava cansado dele e de suas desculpas esfarrapadas. Mesmo antes disso ele já estava fazendo um trabalho decente, mas não bom o suficiente. E isso não estava certo porque ele tinha 22 anos na época. Acho que ele tinha idade suficiente para perceber que se quisesse melhores oportunidades teria que trabalhar mais para isso e eu nem sempre estaria lá para ajudá-lo e arranjar trabalho para ele. E não era como se ele não estivesse recebendo o suficiente para fazer o tipo de trabalho que se esperava que ele fizesse. Ele simplesmente não queria fazer, porque era preguiçoso e não gostava de trabalhar duro, mas queria o dinheiro. Infelizmente o mundo não funciona assim e você tem que trabalhar pelo que quer, mas meu filho estava tendo muita dificuldade em aceitar isso. Então eu disse a ele que ele poderia continuar trabalhando onde estava ou se mudar e fazer o que quisesse. Mas enquanto morasse sob meu teto teria que viver pelas minhas regras e não poderia simplesmente desistir porque ele realmente tinha que trabalhar. Naquele dia entramos em uma briga muito feia porque ele não estava pronto para reconhecer os fatos e insistia que eu estava sendo irracional e duro demais com ele. Mas eu achava que esse tipo de amor duro era necessário pois caso contrário ele poderia acabar em algumas situações ruins no futuro. Então quando ele me disse que queria desistir e eu lhe dei o ultimato as coisas aumentaram rapidamente antes que percebêssemos estávamos em uma discussão aos gritos. Ele me acusou de nunca pensar nele e de ser egoísta e eu disse que ele estava sendo ingrato e que precisava organizar seus pensamentos. Enquanto estávamos brigando minha esposa tentou amenizar a situação por um tempo, mas então meu filho começou a ficar muito agitado e começou a me xingar, o que não agradou minha esposa. Então até ela ficou brava e disse que ele não tinha o direito de falar comigo daquela maneira depois de tudo que eu tinha feito por ele e que eu estava certo e ele precisava aprender a perseverar em vez de simplesmente desistir quando as coisas ficassem difíceis. Foi quando meu filho se virou para minha esposa e disse algo imperdoável. Ele disse a ela que como alguém que viveu do meu salário a vida inteira e nunca trabalhou um dia na vida ela não tinha o direito de dizer a ele que deveria continuar trabalhando e disse a minha esposa para calar a boca e nos deixar falar porque ela não tinha ideia do que estava falando. Foi a coisa mais horrível que meu filho já disse. E mesmo naquele momento a enormidade disso não passou despercebida por nenhum de nós porque o que ele disse foi nojento e desrespeitoso em todos os níveis. Eu imediatamente disse a ele para pedir desculpas à sua mãe, mas ele se recusou a voltar atrás e disse que não se arrependia de ter dito o que disse porque sabia que estava certo. Minha esposa ficou muito magoada e correu para o quarto para que o filho não a visse chorar. Eu a segui e depois de confortá-la por alguns minutos voltei para falar com meu filho e percebi que ele estava sentado no sofá casualmente como se nada tivesse acontecido mexendo no celular. Não havia nenhum traço de remorso ou arrependimento em seu rosto e acho que foi isso que me irritou. O agarrei pelo braço e o levantei do sofá antes de dizer que já tinha tido o suficiente dele e que ele havia cruzado uma linha que nunca poderia voltar atrás. Então ele teria que sair e eu não permitiria que ele voltasse até que se acalmasse e pedisse desculpas à mãe pelo que disse a ela. Ele nem disse nada e apenas voltou para o quarto. Alguns minutos depois ele desceu carregando duas malas que pareciam estar cheias de tudo que ele possuía. Então ele saiu de casa sem dizer uma palavra ou sequer olhar para trás. Essa foi a última vez que o vimos pessoalmente, seis anos se passaram e nunca mais tivemos notícias dele. Ele voltou alguns dias depois de ter se mudado inicialmente, mas apenas para pegar algumas coisas que havia deixado para trás, depois disso não houve mais contato entre nós. Soube por meu amigo que ele havia parado de aparecer no trabalho uma semana depois da nossa briga e até enviou um e-mail com sua demissão, agradecia ao meu amigo por me ajudar quando precisei, mas o que meu filho fez não estava mais sob meu controle. Minha esposa e eu havíamos desistido completamente de qualquer esperança que tínhamos dele. Cerca de três anos depois que ele foi embora recebemos notícias de alguns parentes de que ele iria se casar, mas não fomos convidados e nem esperávamos que ele nos convidasse depois de três anos sem nos falar no ponto é esperávamos que seu casamento fosse bem sucedido. Mas não falamos com ele nem tentamos entrar em contato. Cerca de um ano depois soubemos que ele seria pai. Queríamos que ele fosse feliz, mas se ele estava feliz longe de nós não iríamos atrapalhar isso. Então mantivemos distância por seis longos anos e nunca mais falamos com ele depois disso. Minha esposa queria entrar em contato com ele em várias ocasiões, mas eu disse a ela que não faria parte disso e que se ela quisesse poderia seguir em frente sozinha já que eu não queria falar com meu filho. Ela também não fez isso e foi o que aconteceu. Então, há cerca de uma semana minha esposa faleceu e tenho me sentido miserável desde então. Foi muito inesperado e ainda não sei como lidar com isso porque ainda sinto que ela vai entrar pela porta a qualquer momento e tentar me fazer rir ou dizer algo incrivelmente espirituoso. Mas sei que isso é impossível agora e estou tendo muita dificuldade em lidar com isso. Ela é a única mulher que amei e com quem estive e não sei como viver sem ela porque nunca pensei que esse dia chegaria e definitivamente não pensei que chegaria tão cedo. Tem sido uma tarefa árdua organizar seu funeral e tudo mais. Mas tenho funcionado de alguma forma porque quero que seja bem organizado já que é assim que ela gostaria que fosse. Mesmo tendo sido um momento muito difícil para mim conseguir organizar um funeral decente de alguma forma apenas para superar isso e finalmente lidar com minhas emoções. Ontem tudo estava indo bem e então meu filho apareceu com sua família. Sua esposa e filho estavam quietos, mas pareciam tristes e confusos. Meu filho no entanto não perdeu tempo e assim que chegou caminhou direto para mim, me puxou para um abraço e começou a chorar. Eu também tive um colapso e acabamos nos abraçando e chorando por quase 5 minutos porque tudo estava simplesmente saindo de mim e eu não conseguia mais segurar as lágrimas. Ele disse que sentia muito por tudo e eu disse que o perdoava porque o funeral de sua mãe não era lugar para guardar rancor dele e tudo que havia acontecido no passado parecia não importar mais porque minha esposa tinha ido embora e era a única coisa em que eu conseguia pensar. Eu realmente precisava do apoio moral que apenas meu filho seria capaz de me oferecer mais do que qualquer amigo ou família. Então ele se desculpou com lágrimas nos olhos e eu senti que era genuíno, mas obviamente eu estava sendo um tolo emocional. Ele até me apresentou a minha nora e ao meu neto e eles foram muito gentis comigo também. Mas algumas horas depois após os elogios e tudo que fizemos meu filho me perguntou se ele poderia falar comigo em particular e eu concordei porque pensei que ele iria falar sobre sua mãe ou algo menos ultrajante. Assim que nos sentamos no meu escritório ele me disse que não havia uma maneira fácil de tocar no assunto em um momento como este. Mas ele sentia que precisava me perguntar porque ele realmente precisava de algum dinheiro extra no momento e me disse que ele me puxou de lado para falar comigo sobre sua herança. Não estou brincando quando digo isso, mas fiquei literalmente em choque quando ele disse essas palavras porque sua mãe mal havia sido enterrada e ele já estava falando sobre o que ele ganharia com a morte dela. Ele continuou falando e disse que estava tendo dificuldades com o dinheiro porque havia recentemente deixado outro emprego no qual estava trabalhando nos últimos meses, mas suas economias estavam prestes a acabar e ele estava planejando abrir seu próprio negócio. Mas não tinha dinheiro suficiente para fazê-lo e esperava que talvez se sua mãe tivesse deixado algo para ele, ele usaria isso para financiar seu próprio negócio. Ouvi pacientemente enquanto ele me contava como estava vivendo do salário da esposa nos últimos meses e como isso estava se tornando muito difícil para ele pois era muito emasculante e ele precisava da minha ajuda. Quando ele terminou de falar eu disse a ele para sair da minha casa imediatamente nunca mais voltar porque ele era literalmente a versão humana de uma lata de lixo e eu não o queria perto da minha esposa e dos lugares que ela amava, incluindo nossa casa. Ele pareceu surpreso quando eu disse isso e tentou me dizer que estava apenas perguntando sobre a herança e que não havia pressão para que eu providenciasse algo imediatamente. Mas eu disse que não gostei do que ele estava tentando fazer e disse que ele precisava ir embora ou então eu chamaria a polícia e o acompanharia para fora. Mas ele discutiu comigo e disse que este era o funeral de sua mãe e ele tinha todo o direito de estar lá e eu não poderia impedi-lo de comparecer. Comecei a gritar com ele porque já estava de coração partido pela morte da minha esposa e agora quando finalmente pensei que meu filho estava sendo um ser humano decente percebi que ele era na verdade incapaz de ser uma boa pessoa e sempre seria um fracasso total. Então entramos em uma briga muito barulhenta nos xingando com todos os nomes possíveis antes de eu finalmente expulsá-lo e pedir a sua esposa que fosse embora com o filho porque eu estava perdendo a cabeça e não queria arruinar o funeral da minha esposa com isso. Em um acesso de raiva decidi ligar para nosso advogado e perguntar se minha esposa havia deixado algo para seu filho. Ele me disse que ela havia deixado apenas algum dinheiro e algumas joias, no valor total de cerca de 25 mil dólares. Eu disse a ele que queria contestar o testamento porque queria ter certeza de que ele não receberia nada já que obviamente não merecia. Agora que me acalmei consideravelmente depois do meu pequeno desabafo, conversei com algumas pessoas da minha família e todos me disseram que exagerei um pouco e que deveria ter lidado com tudo com mais calma em vez de reagir daquela maneira. Me disseram que tenho todo o direito de ficar bravo com meu filho porque o que ele fez foi simplesmente nojento, mas expulsá-lo daquela maneira e depois fazer aquele telefonema público e barulhento para meu advogado exigindo que contestássemos o testamento da minha esposa apenas porque eu queria dar uma lição ao meu filho foi um pouco demais e eu deveria realmente reconsiderar o que quero fazer sobre tudo isso. Tenho pensado nisso e não sei se é a coisa certa a fazer ou não. Então, agi mal ao expulsar meu filho do funeral da minha esposa quando ele mencionou sua herança e tentar contestar o testamento dela por causa disso? Atualização Falei com meu advogado e disse que não queria contestar o testamento. Ele me disse que não havia iniciado o processo de qualquer maneira porque sabia que eu estava com raiva e mudaria de ideia quando me acalmasse. Isso foi uma coisa boa. Meu advogado e eu somos amigos há muito tempo e ele conhecia minha esposa muito bem. Meu filho veio ao funeral logo depois de ter ido embora. Então eles não se encontraram, mas ele soube da minha explosão e da briga que tive com ele por outras pessoas. Ele me aconselhou a pensar em tudo com calma e depois chegar a uma conclusão sobre o que eu queria fazer porque ficar chateado e tomar decisões precipitadas não ajudaria a longo prazo. Mas ambos sabíamos que o que meu filho disse no outro dia era simplesmente inaceitável e eu tinha que corrigi-lo de alguma forma. Então depois de muita deliberação decidimos que eu não contestaria o testamento da minha esposa apenas para privá-lo do dinheiro e das joias que ela havia deixado para ele, mas eu definitivamente mudaria meu testamento e não deixaria nada para ele. Minha esposa pode ter sido um fraquinha com ele apesar de tudo que ele fez, mas para mim esse ponto fraco não existe mais, especialmente depois do incidente que ocorreu há alguns dias. Não acho que posso perdoar isso e não acho que quero. Então meu advogado e eu decidimos que vamos mudar o conteúdo do testamento. Eu ainda não o fiz porque contra todas as esperanças acreditei totalmente que no final da minha vida provavelmente teria sido capaz de me reconciliar com meu filho. Mas agora isso parece cada vez mais impossível. Não acho que quero me reconciliar com uma pessoa assim porque não consigo nem reconhecê-lo como meu filho, ele é um estranho para mim e um estranho não merece ser incluído no meu testamento. Tenho muitas outras pessoas para quem prefiro deixar todo o meu dinheiro e meus negócios do que meu filho porque ele claramente não me valoriza como pai e nem valorizou sua mãe quando ela ainda estava viva. Acho que a única parte boa de tudo isso é que minha esposa nunca precisou descobrir em que pessoa horrível nosso filho se transformou. Ela faleceu ainda acreditando que ele seria capaz de se tornar uma pessoa melhor algum dia, esse é o meu único consolo. Atualização 2 Hoje meu advogado finalmente contatou meu filho para dizer a ele que embora ele recebesse o que sua mãe havia deixado para ele assim que o inventário terminasse ele não receberia nada de mim porque de acordo com o conteúdo do meu testamento tudo iria para outras pessoas. Basicamente todos exceto ele que fizeram parte da minha vida receberiam alguma coisa e por causa de sua atitude no funeral da minha esposa ele não receberia nada. A única razão pela qual sentimos que era necessário notificá-lo era porque pensamos que talvez esse conhecimento levasse a se desculpar conosco e reconhecer que o que ele fez foi errado, mas nada disso aconteceu. Em vez disso ele disse ao meu advogado para me dizer que não se importava se receberia algo de mim ou não porque preferia ser pobre e miserável a receber algo de mim e ser constantemente lembrado do fato de que eu lhe fiz um grande favor porque essa seria exatamente a minha intenção, mesmo após a morte. Então acho que é isso. Atualização 3 Quase 9 meses se passaram desde que minha esposa faleceu e estou melhor agora. Tenho feito terapia e estou tentando lidar com minhas emoções, mas tem sido difícil. Não posso negar, mas sei que a vida continua e eu também tenho que continuar. Tenho me esforçado ao máximo para fazer o que minha esposa gostaria que eu fizesse porque isso é o mais importante para mim agora. Não falei com meu filho depois daquele último telefonema que meu advogado fez e nem ele me procurou, nem mesmo para saber como eu estou, mas isso é meio que esperado dele. Ouvi de algumas pessoas que ele estava se mudando de estado com o dinheiro que recebeu de sua mãe e ia abrir um negócio mais perto da casa de sua esposa. Então acho que isso é bom para ele. Espero que ele se dê bem na vida e espero viver o suficiente para vê-lo ter sucesso. Mas não desejo mais falar com ele depois disso. Se ele voltar a si e se desculpar sem segundas intenções talvez eu possa pensar em consertar nosso relacionamento, mas parece improvável a partir de agora. Até lá sou só eu e a memória da minha esposa que me mantém vivo, sinto falta dela e penso nela todos os dias. Mas sei que ela está em um lugar melhor agora e espero que ela esteja lá fora em algum lugar cuidando de mim do seu jeito.